Olá, eu sou Karina Previato, sou pedagoga e Master Coach e estou aqui no Papo de Especialista do Portal da Cidade para falar com você sobre medo. Você sabia que o medo é o maior sabotador da minha vida e da sua? Isso mesmo! E ainda, para ajudar, existe dois tipos de medo. O medo irreal ou medo emocional e o medo real. O medo real é válido, ele é bom, ele é importante. O medo que eu tenho, de repente, de andar de moto sem ter carteira, o medo que eu tenho de andar, de soltar de paraquedas e não estar preparada, o medo que eu tenho de andar de esqui e nunca ter colocado um patinho de esqui, nunca ter andado na neve, medos que, de repente, tem uma prevenção junto com esse medo. Então, é um medo consideravelmente um medo bom, um medo normal, vamos colocar assim. Mas, eu não vim falar por esse medo, esses medos que a gente lida nos dias a dia e que, aos poucos, nós vamos aí trabalhando. Vamos falar sobre o medo irreal, o medo emocional. Esse sim, esse pode prejudicar a nossa vida. Então, eu vou te dar alguns exemplos. Conhece pessoas que, de repente, um dia chega para você, uma amiga, alguém que você conhece, fala para você assim, olha, Karina, eu não vou casar. Mixe, minha vida de solteira está ótima, para que eu vou casar? Aí, você para e analisa. De repente, essa pessoa está se privando de se casar, de ter um relacionamento, porque ela vivenciou algo na vida dela, com o relacionamento dos pais, o relacionamento de pessoas próximas dela, que ela falou, pera lá, não é bem assim, não é assim que eu vejo uma relação. E daí, ela cria essa barreira, ela criou essa crença, às vezes, inconsciente. E aí, ela fica com esse pensamento. Conhece pessoas que falam assim, nossa, meu casamento está ótimo, eu não quero ter filhos. Para quê? Não, não, está ótimo. E essa pessoa, de repente, fala isso e você pensa o quê? Às vezes, a gente nem pensa, mas eu vou te falar o que a ciência explica sobre isso. É as crenças. Essa pessoa simplesmente está querendo se proteger. Não, eu vivi alguma coisa na minha infância que, sei lá, me traumatizou, não foi tão legal. E daí, ela, para se proteger, ela já tem esse pensamento. Não, eu não quero ter filhos. Já viu pessoas também, e aqui acontece muito, eu como Master Coach, as pessoas me procuram e falam assim, Karina, você fala em público, que legal, tenho medo de falar em público. Meu Deus, se eu souber que eu tenho que falar em público, para mim não vai rolar. Mas essa pessoa tem medo de ser rejeitada, de ser criticada, de ser analisada. Essa pessoa tem receios do que os outros vão falar. Ai, se eu errar uma palavra, e se eu errar algo, o que as pessoas vão falar? Então, já cria esse medo, esse medo, e medos que vão travando a nossa vida. E muitas pessoas vivem uma vida inteira assim, e não se percebe. E você? Que medos você tem vivenciado na sua vida e que você não percebe? Quero que você analise isso. Eu te convido, então, a pensar sobre isso. A pensar e analisar a sua vida. Para um minutinho agora. O que eu tenho de medo? O que tem me travado, me sabotado de viver uma vida extraordinária? Porque Deus nos colocou no mundo para viver uma vida extraordinária. O que tem te sabotado, te travado, te impedido? E eu vou falar para você de onde vem os medos. Às vezes você está se perguntando, mas pera lá. Se é inconsciente, se às vezes eu não sei, se às vezes eu tenho algumas atitudes que não sei de onde vem. De onde vem os medos? Os medos vêm das nossas emoções de algo traumático que nós vivemos. Do zero aos 12 anos. Por que do zero aos 12 anos? Porque é onde forma a nossa matriz de crença. Então, nessa faixa de idade, de repente você vivenciou algo. E depois, inclusive de adulto, também acontece. Você vivenciou algo repetidamente que fez com que você se sentisse, se comportasse de tal maneira. Então, esse medo tem te sabotado o tempo todo. E eu vou te falar mais uma coisa. De repente você se pergunta, mas pera lá. Minha vida é perfeita. Meu relacionamento com os meus pais é perfeito. Eu não lembro de nada ruim na minha infância. Às vezes você pode não lembrar. Amém se os seus pais foram perfeitos. Se os seus pais foram perfeitos. Você é um filho perfeito. E vive uma vida extraordinária. Está ótimo. Mas eu estou aqui para falar com você. Com você que descobriu dentro de você agora, coisas que você precisa melhorar. E se você precisa melhorar, precisa trabalhar. Então vamos lá. Para você resolver isso na sua vida, primeiro você tem que reconhecer. Reconhece. Não, realmente eu estou assim. Tenha uma análise crítica de tudo que você sente. Você primeiro reconhece. Depois você perdoa. O perdão é para você. Não é só pelo outro. De repente a pessoa fala assim, não, mas eu vou perdoar o outro. A pessoa ainda vai até rir da minha cara. Não importa o que ele vai fazer com o perdão. Importa que você dê o perdão. É você se aliviar e você se liberar. Você se libera para viver a vida extraordinária que você tem que viver. Por isso, busque restaurar a sua identidade. Se você sabe quem você é, que você é capaz, você tem o merecimento de viver essa vida extraordinária. E eu sou Karina Previato, pedagoga e Master Coach. Estou aqui no Papo Especialista. Nos vemos em breve. E aí